E aí galera, estamos aqui mais uma vez A gente vai tocar hoje a música Duas músicas na verdade O Turma do Pagode, né? Selinho e Omeão em primeiro lugar Isso, não é? É, o que eu souberto Isso E o Matheus no cavalo O Bar Bruno Estou fazendo aproximadamente dois meses É isso Então vamos lá Vamos, vai Aquela imagem no meu sério pensamento Quando seria uma não falha de pensar A sua poder se deram o jeito de voltar no tempo Quando era certo não iria escapar Eu e você tem muita coisa pra rolar Só de que é só meu coração e que é escuro e trocado Vem, 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 pra me amar, tô sonhando Nossa hora vai chegar Tô aqui, ó, senhor, te esperando Esse beijo que tô no ar Vem, 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 pra me amar, tô sonhando Nossa hora vai chegar Tô aqui, ó, senhor, te esperando Esse beijo que tô no ar Vem, 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 pra matar o meu desejo Me lambuza com teu beijo Me dá pra paixão e me keima Ai meu Deus Como eu queria ter mais tempo Aquele dia Tô maluco pra te reencontrar Vem, 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 pra matar o meu desejo Me lambuza com o meu desejo E o calor tem presto O paixão me keima Ai meu Deus Como eu queria ter mais tempo Aquele dia Tô maluco pra te reencontrar Lê, 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 lê. Lê, 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 l E cada vez eu não vou escutar o coração Cheguei de sofrer, me lembro desse vai e bem Quando mais preciso de amor, ela não tem Sei que vai chorar e eu vou dar no meu perdão Mas não vou dar mole pra cair na meditação Ela tem o chão que não dá pra rex E se eu vou virar no corpo dela, eu vou cair Ela sabe o tanto de passar na emoção Eu deixo com a minha pressão E ela não vai dar assim como eu tenho em mim Eu vou dar no peixão, ela tem que melhorar Eu tô decidindo, eu não vou vir Eu vou dar no peixão, ela tem que melhorar E se eu vou virar no corpo dela, eu vou cair Ela sabe o tanto de passar na emoção Ela não vai dar assim como eu tenho em mim Eu vou dar no peixão, ela tem que melhorar Eu tô decidindo, eu não vou virar Valeu! Eu tô decidindo, eu vou virar no peixão, eu vou virar no peixão